Nem todo mundo tem paciência. Eu sou o tipo de pessoa que tem muito pouca paciência. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você não ter paciência vai te ajudar em alguma coisa? Vai mudar algo daquilo que você está aguardando que aconteça? Se for mudar, se você conseguir fazer alguma coisa pra que mude a sua situação, beleza, perfeito. Perfeito. Agora, se você não pode mudar, sabe, se não tem remédio, remediado está. Então não adianta você dizer, ah, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência pra isso. Não vai adiantar, sabe, você precisa ter paciência em várias situações da sua vida. Várias situações da sua vida. Então, a paciência é uma construção diária, diária de resiliência. E na verdade, um complementa o outro, né? A paciência com a resiliência, com a educação. Quando você insiste em não ter paciência, a única coisa que vai te acarretar é estresse, ansiedade alta e muito aborrecimento desnecessário. Então o que eu quero te dizer é que a paciência é algo fundamental pra uma vida em paz, tranquila, resiliente e saudável. Portanto, tenha paciência, sempre. Tá bom? Ótimo domingo pra vocês.